Os retrovirais que passam a fazer parte da lista do SUS são o Daranavir, 800mg, o Dulutengravir, 5mg e o Rotengravir, 100mg granulado. A inclusão dos medicamentos ocorreu por meio da publicação de três portarias da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e também Complexo da Saúde no Diário Oficial da União. O objetivo é ampliar o elenco de antirretrovirais disponíveis, ofertando para as pessoas vivendo com HIV AIDS, medicamentos com formulação mais adequada às crianças, com maior comodidade posológica, maior potência e com menor toxicidade. A disponibilização dos medicamentos vai proporcionar maior adesão ao tratamento e melhoria na qualidade de vida dos pacientes. O tratamento com a medicação recomendada ajuda a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico. Por isso, o uso regular dos antirretrovirais é fundamental para aumentar o tempo e a qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV e assim reduzir o número de internações e também infecções por doenças oportunistas. O Ministério da Saúde, por meio do Departamento de HIV AIDS, tuberculose, hepatites virais e infecções sexualmente transmissíveis, permanentemente busca aprimorar e qualificar as ações da resposta nacional ao HIV AIDS, incluindo a oferta de novas tecnologias em saúde seguras e eficazes que impactem na qualidade de vida dessa população. De acordo com as portarias publicadas, a pasta tem o prazo de até 180 dias para efetivar a oferta dos medicamentos no SUS.